Paz e graça Com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para compartilharmos um pouquinho mais a Palavra de Deus, de Deus, exaltarmos o Altíssimo, dizer quão grande e prazeroso é para cada um de nós estarmos na presença de Deus, meditando um pouco mais a Palavra, buscando um pouco mais do nosso Deus, exaltando e assim deixando a nossa gratidão a Deus por tudo que nós temos alcançado através dEle. E mais uma vez estamos aqui para compartilhar a Palavra de Deus e eu gostaria que você nos acompanhasse nessa meditação, gostaria de deixar a mensagem da Palavra através dos Salmos de número 1, gostaria que você acompanhasse a leitura da Palavra, se você estiver em alcance a sua Bíblia, acompanhe a leitura lendo e assim vamos estar meditando um pouquinho na Palavra de Deus. E assim nos diz o texto sagrado, Salmos 1, versículos de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantado junto à corrente das águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantas vezes nós somos advertidos a respeito do com quem nós andamos, com quem nós falamos, como estamos procedendo na nossa vida, conselhos que geralmente vêm dos nossos pais. E às vezes, principalmente quando adolescentes, nós não damos muito crédito, não damos muito ouvido às orientações que vêm sobre nós, porque nós queremos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer, ter independência. E às vezes, o pai sempre pergunta, com quem você está andando? Quem é o seu amigo ou a sua amiga? Geralmente, somos advertidos e aí tem os ditados populares, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou então, quem anda com porco, farelo come. São alguns ditados que servem para aqueles que estão andando em más companhias. As mães falam, você não vai em tal lugar. Ah, marquei com meus amigos. Não, mas você não vai. Ah, mas todo mundo vai. A mãe fala o quê? Você não é todo mundo. E assim os conselhos são variados para o nosso próprio bem. A Bíblia não é diferente. A Bíblia também nos adverte a esse respeito. E o Salmo 1, ele está nos advertindo sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com você três versículos da palavra, três lições para nós em cima desses versículos. O primeiro versículo que o salmista vai nos advertir é exatamente sobre as más companhias. Então, ele começa dizendo, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O homem que não anda no conselho dos ímpios é bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É aquele que vai desfrutar de algo bom, tanto aqui como no porvir. Então, nós vemos que na palavra de Deus, ele usa muito essa expressão. A palavra do Senhor usa essa expressão, bem-aventurado. Jesus usou as bem-aventuranças. O salmista usa muito a respeito de ser bem-aventurado. O Salmo 128 é bem-aventurado. E não é diferente o Salmo 1. Então, ele fala, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Andar no conselho daquele que não tem nada para dar bom conselho. O ímpio não tem bom conselho para dar. Então, ele fala, olha, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Às vezes, nós deixamos de pegar um bom conselho com alguém que conhece a palavra para pegar conselho com aquele que não quer nada com Deus. O salmista diverte, feliz é aquele que não anda nos conselhos deles. E ele ainda vai além. Ele fala, nem se detém no caminho dos pecadores. Aquele que não para, se deter. Aquele que está dando ouvidos. Aquele que parou no caminho daqueles que pecam contra Deus. E depois ele fala assim, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observa que isso é um processo. Ele fala, primeiro você anda. Aquele que anda no conselho dos ímpios está errando. A partir do momento que você para de andar e você se detém, é porque você já começou a dar ouvidos àquele conselho. Você está dando ouvidos àquele pecador. O terceiro passo é que se assentar. No momento que você anda, parou e você se assentou, você se acomodou. Assentar-se na roda dos escarnecedores. Você se acomodou. Você ficou insensível à palavra. Insensível aos bons conselhos. Você está adaptado àquela roda de escárnio, às piadas a respeito de Deus, às piadas pesadas. Então, quando o homem chega a sentar-se na roda dos escarnecedores, é o período que ele está em alerta de perigo. E é necessário nós observarmos isso. O Salmo nos adverte. A primeira lição, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com você é com quem você tem andado, quem você tem pedido conselhos, como tem sido a sua vida na sociedade, quem são os seus melhores amigos? São os ímpios? São aqueles que estão dando conselhos errados para você? São aqueles que estão pecando contra o nosso Deus? São aqueles que estão escarnecendo do nosso Deus? Feliz é o homem que não faz isso. É o que o salmista nos diz. A segunda lição, meus irmãos, que nós aprendemos neste Salmo, é o versículo 2. Ele diz assim, Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele diz assim, olha, Se feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, porque o prazer dele, ao contrário disso, é meditar na palavra de Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é meditar de dia e de noite? Não é você ficar lendo a palavra de Deus durante o dia todo, a noite toda. Você não consegue. Você tem o seu trabalho, tem os seus afazeres. Você tem que dormir à noite. Mas o que o salmista está dizendo é que você precisa ter essa palavra na sua mente. Você precisa estar mastigando ela. Você precisa estar meditando nessa palavra. Você leu a palavra de Deus? Medita nela. Fica o dia todo meditando. Turma com ela na sua mente. Porque esse é o prazer daquele que teme ao Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com o salmista é que o prazer que eu e você deveríamos ter é de estar meditando, alegrando em estar meditando nessa palavra, aprendendo com Deus, aprendendo a desfrutar da sua palavra e das bênçãos que vêm sobre nós. Nós precisamos meditar na palavra de Deus em vez de estarmos dando ouvidos o que o mundo tem nos ensinado. Essa é a segunda lição. A terceira lição que a palavra de Deus nos ensina nesse salmo é o versículo de número 3. O salmista vai além e diz assim, Olha, se o homem que anda no conselho dos ímpios ele é infeliz, ao contrário disso, o prazer daquele que não anda no conselho dos ímpios é estar meditando na palavra de Deus, existe uma promessa para ele. A promessa está no versículo 3, quando ele diz assim, Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Você já viu uma árvore plantada junto a um rio? Quando uma árvore é plantada junto ao rio, ela não vai secar-se nunca. A sua raiz é sempre regada. A sua raiz vai estar sempre sendo aguada. Você não vai ver murcha uma água na beira do rio. E o salmista vai falar exatamente isso. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, de corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Qual é o tempo? Que tempo é esse de dar o fruto? Não é o meu tempo. Não é o seu tempo. É o tempo de Deus. Nós temos que aprender que há tempo para tudo embaixo do céu. Eclesiastes vai falar isso. Há tempo para tudo embaixo do céu. E o tempo de Deus tem que ser o nosso tempo. Eu tenho que aprender a entender o tempo de Deus. Não podemos ficar afoitos, não podemos ficar desesperados, ansiosos de algo que não é o tempo de Deus. Porque o meu tempo não é dele. E o salmista usa isso. Ele fala, no devido tempo dá o seu fruto. Não fique desesperado com o que está acontecendo com você, o que está acontecendo ao seu redor, porque é o tempo de Deus. Deus tem todo o tempo determinado. Eu acho fantástico a palavra de Deus no Salmo 139, quando Ele fala assim, olha, todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ido. Deus está no controle de tudo. Até mesmo da sua vida, antes mesmo dela existir, e de aquilo que vai acontecer no futuro. Porque Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. E o salmista fala isso, olha, no devido tempo Ele dá o seu fruto. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. O fruto vai dar no momento certo. Não é fruto temporão. É um fruto que deu fora de época. É no tempo que Deus determinar. E Ele ainda vai mais além, dizendo assim, e cuja folhagem não murcha. Árvore frondosa, árvore bonita, folhas verdinhas, onde você vai observar que tudo aquilo que você tem, as pessoas vão ver Deus na sua vida. Você exalando o bom perfume de Cristo, as pessoas vão olhar para você e ver que a luz do Senhor está raiando na sua vida. Lembro-me também de quando Elias e Eliseu, profetas do Senhor, eles andavam e as pessoas davam, homem de Deus, era quando ele era exatamente chamado por aquelas pessoas. E o salmista continua dizendo assim, olha, no finalzinho do versículo 3, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos entender um pouquinho o que será que o salmista está dizendo? Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele está dizendo que tudo que você fizer, você vai ganhar dinheiro, você vai ser rico, você vai ter beneficiado com algo material. não. O que ele está dizendo é que tudo quanto você fizer será bem sucedido. Não quer dizer que você vai ser rico, não quer dizer que você vai ter um ótimo emprego, ele não está te prometendo que você vai ter muito dinheiro. O que ele está te falando, está prometendo a você, a palavra do Senhor promete para você é que tudo quanto você faz será bem sucedido na sua vida. E ser bem sucedido não é sinônimo de riqueza. Ser bem sucedido é quando o homem é feliz que ele usa a primeira palavra, bem-aventurado, ou seja, seja feliz. É feliz o homem que faz todas essas coisas, é exatamente isso. Ser bem sucedido é ser feliz na sua vida. A alegria que tem dentro do seu coração é a felicidade vinda de Deus para a sua vida. Tudo que você faz, você é bem sucedido porque Cristo habita em ti, porque Deus fez habitação em você. Então você é bem sucedido em tudo que você faz, ainda que aparentemente seja mal, ainda que aparentemente não seja bom, mas você está sendo bem sucedido. Coisas que acontecem na vida que às vezes nós não entendemos aos nossos olhos é mal. mas no final, quando nós vamos ver o resultado, foi bom, é exatamente isso, vai ser bem sucedido porque todas as coisas têm um propósito de Deus na nossa vida, ainda que são maus para nós. Aos nossos olhos não é coisa boa, mas aos olhos de Deus é porque Deus conhece os nossos caminhos, os nossos pensamentos e Ele faz o melhor para os seus. então o que parece ser ruim para nós, no final, é algo que vai ser bem sucedido para cada um de nós, porque assim Deus determina na sua palavra. Este salmo, então, irmãos, nos ensina que nós devemos, sim, de observar os conselhos daqueles que eles vão dar os conselhos vindo de Deus, que não te afastam de Deus. Se você fala meu melhor amigo não é cristão, observa se algum conselho dele te aproxima de Deus. Se te aproximar de Deus, pode ser que ele seja um bom amigo, mas se os conselhos deles são aqueles que te afastam de Deus, esses não são bons com os bons conselheiros. E se você, porventura, não tem meditado na palavra de Deus, comece a observar o que este salmo fala, porque se você começa a se afastar deles, você começa a observar a palavra de Deus, seu prazer vai ser meditar na palavra de Deus. Tudo que você faz, tudo que você fizer, você será bem sucedido. Bem sucedido na sua vida. Pode ser bem material? Pode. Você pode ter um ótimo emprego? Pode. Você pode ser muito rico? Pode. Mas não é isso que a palavra de Deus promete, ser bem sucedido, ter o coração cheio de Deus. O final, ainda que parece ser ruim, é bom, é você ser bem sucedido. Deus nos abençoe e que a palavra do nosso Deus fique gravada no nosso coração e que possamos nos alimentar dessa palavra dia e noite e aprender um pouquinho mais daquilo que Deus fala conosco e nos aconselha. Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa palavra e pedir que Ele fale profundamente ao seu coração e nos ensine a andar nos seus caminhos. nosso Deus, nosso Pai, louvamos o nome do Senhor porque a palavra do Senhor ela é perfeita. A palavra do Senhor ela conhece o nosso ser, sabe de tudo que nós fazemos, nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. Constantemente, Pai, o Senhor tem nos ensinado e nós queremos aprender, Deus, nessa palavra de que nós temos que ouvir os conselhos daqueles que são os teus servos. Temos que andar nos caminhos daqueles que temem ao Senhor. Temos, ó Deus, que aprender a meditar na tua palavra, ouvir as doces palavras do Senhor para que nós possamos desfrutar das tuas bênçãos, ó Deus, porque essa é a promessa do Senhor de tudo quanto nós fizermos, seremos bem-sucedidos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque, que o Senhor grave essa palavra no nosso coração para a honra e para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.